Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flazueiro e se você não é inscrito, meu camarada, não perde tempo, já se inscreve no canal e se já é inscrito, aperta o botão do like, seu like apoia pra caramba o trabalho do nosso canal antes de eu começar, confere aí se o sininho está ativo, porque agora é época de janela então é muita coisa acontecendo, a gente está procurando postar de um a dois vídeos todo dia pra manter vocês informados de tudo que tem acontecido no Flamengo antes de eu começar, deixa eu falar aqui logo que está rolando aí um sorteio no nosso Instagram de um manto sagrado do Mengão, bem como no Instagram do meu amigo DecoSRN os links estão aí na descrição do vídeo, então não perde tempo, vai lá e participa a notícia que eu tenho galera nessa tarde é sobre o zagueiro Heve, é isso mesmo gente o zagueiro aí que vem sendo contestado por alguma parte da torcida muitas pessoas aí no final da temporada pedindo pra que o Heve voltasse a ser reserva pedindo pra que o Heve deixasse de ser o capitão do Flamengo mas segundo o Vene Casagrande aí do coluna do Flamengo o Atlético Mineiro tem interesse no atleta deixa eu explicar a vocês como é que funciona mais ou menos isso aí o Heve foi campeão da Libertadores com o Atlético em 2012 então ele tem uma história no clube hoje o Heve é jogador do Internacional porém está emprestado ao Flamengo ele tem contrato com o Inter até 2019 Inter e Atlético já estão já já estão cientes dessa negociação já estão iniciando umas conversas segundo o Vene Casagrande o próprio atleta tem interesse em voltar a atuar pelo galo e daí eu pergunto a vocês aí que estão sempre na resenha aqui junto comigo se você venderia ou não o Hever venderia não porque não é nosso né se você abriria ou não mão do zagueiro Hever e se abriria qual zagueiro você traria para o lugar você colocaria você subiria de fato de verdade o Tuller faria o Tuller ser o zagueiro titular porque a gente também tem aquela questão do Rodolfo que se lesiona bastante ou você sei lá o que você faria contrataria algum outro zagueiro coloca nos comentários eu quero ouvir vocês outra notícia que eu tenho galera e essa já é mais triste ainda é sobre Gustavo Coediar suposto áudio vazado do atleta aí há uns 3, 4 meses atrás demonstra a insatisfação do mesmo ele não estaria satisfeito com questão de salário no áudio ele fala que que ele não está satisfeito que foi planejado uma coisa mas está havendo muito desconto do salário dele ele está muito chateado está muito revoltado e o empresário dele em uma entrevista ainda essa semana disse vem cá quando perguntado né se Coediar ficaria ou deixaria o Flamengo ele disse vem cá ele vai ter que se aposentar no Flamengo agora meio que até num tom de ironia então querendo dizer que o atleta não é propriedade exclusiva do clube o Coediar que tem multa de 70 milhões de euros é um dos jogadores mais caros do elenco e de fato de verdade o melhor jogador do elenco a gente não tem dúvida a torcida gosta bastante do Coediar é um cara muito querido e muito bem quisto aí agora tarde até o Djalminho da ESPN foi infeliz em querer fazer uma análise de uma possível troca entre Coediar e Felipe Melo gente é impossível que isso aconteça a não ser que a diretoria esteja aí sei lá louca porque não é possível gente se trocar o Coediar pelo Felipe Melo isso aí não tem possibilidade isso aí não vai existir uma troca aí sem nada em volta não eles teriam que no mínimo aí pagar aí uns 100 milhões de reais e ainda dar o Felipe Melo aí eles poderiam levar o Coediar do contrário eu acho muito pouco provável que isso aconteça então rapaziada o Coediar segundo o áudio que também a gente ainda não sabe se é do Coediar mas a voz é muito parecida o sotaque espanhol lá casteliano também muito parecido segundo o áudio o Coediar estaria insatisfeito e pode sim deixar o Flamengo nessa janela além dele galera o Flamengo também agora vamos falar aqui um pouco sobre o substituto de Lucas Paquetá que é o Gerson o pai do Gerson deu uma declaração e nessa declaração o pai do Gerson disse que que amanhã né sexta-feira seria mais uma teria até amanhã teria mais uma conversa com o Flamengo o Flamengo entrou em contato com a Roma para comprar os direitos do atleta iria comprar 40% dos direitos econômicos do atleta porém a Roma pediu o Lincoln mas o Flamengo não quis ceder o jovem atleta e daí começou aquele impasse propostas e contrapropostas segundo o pai do Gerson o Flamengo até amanhã vai ter uma resposta vão ter mais uma reunião vão se falar de novo vai mandar outra proposta e pela semana pode estar pintando o novo substituto de Lucas Paquetá uma vez que as negociações com o Rodriguinho esfriaram a diretoria achou que era muito caro pagar mais de 10 milhões por um atleta de 31 anos que já não está mais naquela sua ótima fase como estava aqui no Corinthians tá certo então rapaziada agora pela tarde foi isso vou pedir quem não é inscrito se inscreve quem já é inscrito aperta o botão do like seu like apoia pra caramba o nosso canal e não esquece de ativar o sininho beleza? passa nos Instagrams para poder participar do sorteio valeu tamo junto é nóis